Galera, aqui é Gustavo Sales e vou cantar a toada Fim dos Tempos Na Bíblia está escrito, na terra está se cumprindo E o fim dos tempos está próximo e o povo está sentindo As trombetas vão tocar, comece a se preparar Que o nosso Senhor está vindo Os sinais estão aí e muitos estão percebendo O amor de muitos friando e políticos se corrompendo Você já pode assistir terremoto no Haiti com tanta gente morrendo A terra já está tremendo, no Chile também tremeu Deu terremoto na China e muita gente morreu Vento a mais de cem por hora Só está restando agora a vinda do Filho de Deus O clima da natureza está muito diferente Cada ano que se passa o sol se torna mais quente Matando o verde e as flores Nem mesmo os ventiladores expressam o corpo da gente Hoje em dia não dá gosto assistir televisão Porque nos telejornais só passa destruição É revolta na família É pai estrupando filha Irmão matando irmão Se convida pra igreja Muitos falam que não dá Outros dizem não tem o tempo de ir pra igreja orar Disso Deus não acha graça Mas se tem festa na praça não precisa convidar Aqui eu vou terminar Atuada nesse momento Pra cantar o que eu cantei tem que ter conhecimento Tô alertando vocês A toada que eu cantei o nome é o fim dos tempos Tô alertando vocês A toada que eu cantei o nome é o fim dos tempos É ô 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